Fala pescador, garoto, PG aqui para vocês para mais um Super Dica do PG. Hoje vamos falar um pouquinho sobre montagem para as pescarias com iscas artificiais, pescarias de robalo, pescarias de tucunaré, pescarias de predadores em geral, mas com boia. Como que é isso? Vou pescar com boia ou vou pescar com isca artificial? Sim, sim, sim. E funciona pra caramba. Vamos lá ver? Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos precisar aqui para estar fazendo essa montagem? Nós vamos precisar do stopper, que eu já comentei bastante com vocês no stopper. Tem inclusive vídeos aí atrás mostrando como utilizar o stopper. Uma boinha, tipo paulistinha, algumas já vêm com peso para arremesso e chocalho, outras vêm sem peso. Fica muito a critério de vocês qual escolher. Vai de gosto realmente. O camarãozinho da Joey, esse aqui é 2 polegadas, que é o principal. Eu acho que é com esse aqui que você tem um rendimento muito grande. Agora, é claro, se você estiver numa época onde o peixe está querendo algo maior, aí eu aconselho você também a utilizar o cowjack, o cowperdle, ambos da Joey também, ou até mesmo o camarão Joey, que também funciona muitíssimo bem. Não sei nem se está pegando, mas vamos lá. Camarão Joey, camarão Joey 2 polegadas, cowjack e cowperdle. Tudo isso aqui vai dar muito certinho para vocês. Vocês podem também usar o anzolzinho chinuzinho, para poder fisgar, fazer a colocação. Esse aqui é um chinuzinho 9, e o VMC para você colocar no seu Joey, ou no seu shed também. Esse shed é legal, tem o rabinho, funciona bem para caramba. Então vamos lá. Anzolzinho chinuzinho número 9, o anzol VMC, a boia, o stopper. Aí a isca pode ser o camarão 2 polegadas, pode ser o camarão Joey normal, pode ser o cowperdle, pode ser o cowjack, linha multifilamento e uma tesourinha para você fazer a montagem. E também esse girador, girador com snap, com um passador de linha embaixo, né? Isso aqui é importantíssimo para você fazer a montagem, eu vou mostrar para você. Lembrando galera que todo o material aí que eu mostrei aqui no vídeo tem lá no www.espacopesca.com.br Lembrando que é sem o cedilha, vai ficar www.espacopesca.com.br Com preços maravilhosos que a gente fez para você, a nossa loja virtual aí do pescador. Feita de pescador para pescador. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para a gente, não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí galera, um abração para vocês e boas pescarias, valeu! Então vamos lá, o que você vai fazer primeiro? Você vai pegar a sua boia, embaixo dela aqui, você vai, geralmente ela vem com o furo fechado, você vai abrir o furo aqui, tá? Ela já vem com o furo certinho, só que ela vem tampada, né? Então você vai abrir o furo e vai pegar esse seu snap aqui e vai passar aqui dentro, para que ele fique assim, ó. Ele fique assim, certo? A boia e o seu snap com o seu passa-fio aqui. Mas antes, antes de continuar com o vídeo, ó, desce aqui a barra de enrolamento, se inscreva no canal, nós temos aí vídeos quase que todo dia com dicas, com pescarias, com tudo que a gente faz com muito, muito carinho aí, para poder deixar a sua pescaria muito mais produtiva. E dá aquele joinha, o joinha é muito importante para a gente, para a gente realmente botar aí o vídeo na visualização do YouTube, ajuda muitíssimo o canal, eu agradeço muito de coração, valeu? Aí o que você vai fazer? Vai pegar a toalhinha, o teu multifilamento, o teu shock leader, e você vai passar um snapzinho aqui dentro. Então, já ensinei para vocês como é que faz, né? Você vai pegar uma bolinha, uma bolinha do seu snap, uma bolinha do seu snap, ela vem com essa argolinha aqui, né, para fora, você vai passar a toalhinha dentro da sua argolinha. Ela vai passar a linha dentro da argolinha e vai segurar assim. E aí você puxa a bolinha para cima da linha. Puxa, 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 e depois ela volta para o normal. Então, você vai passar o snap aqui e vai puxar ele bem longe aqui assim, e deixa ele lá quietinho. Agora vamos trabalhar com isso aqui. Aqui, você vai fazer o seguinte, você vai passar a toalhinha dentro desse passafio aqui, vai passar a toalhinha aqui dentro desse passafio. Então, vai ficar com a tua boia correndo aqui, a tua boia vai ficar correndo aqui. Passa ela, deixa ela quietinha lá. Aí você vai dar um espaço aqui, mais ou menos, de um palmo, mais ou menos um palmo e pouquinho, que você vai perder um pouco quando você for fazer o nó, e vai cortar isso aqui. E aqui, você vai passar um chumbinho bem pequenininho. Esse aqui é até grande, tá? O ideal é aquele chumbinho arroz, esse aqui é até grande para ficar mais fácil, senão vocês não iam nem visualizar ele no vídeo. Vai passar, deixar ele quietinho lá, e vai amarrar aqui um giradorzinho. Aqui eu também coloquei um girador bem grande para facilitar aí para vocês, para vocês darem uma olhada no vídeo. Aí eu vou fazer o nó. O nó, você pode fazer o nó que você pretendeu, que você escolher, sem o menor problema, tá? No canal aqui você tem todos os tipos de nó para você usar. Esse aqui é um nó de terminal. Tem vários, tem nó em forma de cá. Tem, ó, nó é o que menos falta, tá? Então vamos lá, como é que ficou isso aqui? Ficou assim, né? Ficou assim, ó. Girador, O chumbo, A boinha com o snap com esse passa-linha, e lá na ponta o stopper, onde a boinha, ela para, tá certo? Aí, você vai pegar esse pedacinho de linha que você fez aqui, ó, também vai amarrar aqui no seu girador. Perfeito? Também vai amarrar esse pedacinho de linha aqui no teu girador. Lembrando, sempre molhar. Sempre molhar aí o... Quando você está fazendo o nó, tá? Se você não molha, a linha esquenta, e ela pode vir a sofrer ruptura depois. Aí você vai ter aqui, ó, mais ou menos, um palmo, um palmo e um pouco, para você amarrar aqui o teu... A tua isca já está com o onzol, eu já coloquei o onzol nela. Eu vou amarrar ela aqui agora, né? O nó... Você escolha o nó que mais te agrada. Perfeito? Não se preocupe. Todos os nós que eu tenho aqui no canal, eles são bons para isso aqui. Você não vai ficar com o nó ruim, não. Todos eles. Você veja o que mais você se adapta. E aí está pronta a montagem, né? Eu vou colocar aqui, ó. Desse poluir aqui, só para você ter uma ideia. Para ficar fácil de você visualizar. E aí eu tenho a montagem aqui, ó. Então, como é que vai ficar essa montagem aqui? Ela vai... Ela vai... Quando você joga ela na água, você tem a boia aqui. E aí o que que acontece? Devido a esse peso aqui do chum, e também do girador, esse material que você joga na água, ele vai afundar, 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 até ele chegar no stopper. Quando ele chegar no stopper, esse peso vai ficar lá e você vai ficar trabalhando a tua isca, né? Então, toda vez que você puxa a linha aqui, ó. Quanta vez que você puxa a linha aqui, você vai... Você acaba trabalhando o teu caminhão aqui embaixo. Perfeito? Se você puxar esse stopper mais pra próximo da boia, o que acontece? Se você diminui o tamanho do seu chicote, o chicote ficou bem menorzinho, né? A boia vai... Batendo a água, ela vai... Esse peso aqui vai puxar isso aqui pra baixo e a boia vai parar aqui no stopper e vai ficar com o chicote aí, com essa profundidade. A boia vai ficar assim, né? A boia vai ficar assim na água, Perfeito? A boia vai ficar assim na água e você vai trabalhar o teu material assim. Acho que aqui dá pra ver melhor. A boia se arremessou, a boia cai na água, quando ela cai na água, esse material solta e ela para onde? Ela para bem no stopper. E aí você lá da vara, você vai dando toque assim na vara, vai trabalhando o teu camarão. Se você quiser trabalhar um pouco mais, você recolhe um pouco mais e aí você muda a boia de lugar, vai puxando e assim que funciona. Se eu diminuo ainda mais o tamanho do stopper, deixando até junto aí com o seu girador, aí a boia, ela não afunda mais, né? Essa linha não afunda mais. Ela se arremessou, ela caiu e ela ficou ali. Que é o mínimo que é um palmo que você deixou para trabalhar. Então é uma montagem bem legal, que você pode regular. Quanto mais longe você deixar isso aqui, quando a boia bateu na água lá, bateu na água, ela vai descarregar até parar no stopper. Ela vai descarregar até parar no stopper. Ela descarrega até parar no stopper. Certo? Aí você pode mudar isso aqui, tá gente? Você, se você está usando um camarãozinho de duas polegadas, aí eu coloco aqui um chumbinho menor, coloco um chumbinho arroz, para isso, mas isso dá um peso suficiente para esse camarão chegar na altura que eu quero. Mas, por exemplo, se eu for trabalhar com o shed, ou com o camarão de oei, ou com o shed de perda, você não precisa do chumbo. Você pode usar só o giradorzinho, que for um giradorzinho desse tamanho, já tem um peso suficiente para levar esse material para o fundo. Então, é uma montagem bem interessante. Você consegue jogar na galhada, próximo da galhada. Você consegue trabalhar ele legalzinho, porque você tem essa folga aqui. Você não tem só a boia quando você trabalha. Quando ela está presa assim, você trabalha e trabalha junto a boia. Trabalha junto a boia. Aqui não. Aqui você pode manter a boia no lugar e trabalhar o teu camarãozinho. Ficar mexendo nele. Ficar mexendo nele. É claro que quando você mexer dentro da água, ele não vai fazer isso. E quanto menor esse peso que você tem aqui, mais é o trabalho. O trabalho fica mais interessante desse camarão. Então, às vezes, vale a pena você nem ter a chumbada. De repente, é só um girador como peso. E aí você vai com um toquinho bem suave lá na ponta da vara. Se você aumentar a distância desse estópio, você aumenta a distância do seu chicote, consegue profundidades maiores e assim por diante. Então, é uma montagem muito interessante, principalmente para essa época agora de inverno, porque aí você pode usar o camarãozinho 2 polegadas, que é muito atrativo para essa época. Funciona para caramba. É uma pescaria com risca artificial, mas é uma pescaria com risca artificial com boia. Tem muita gente que pratica, muita gente que gosta. Talvez não com a montagem dessa forma que eu estou mostrando para você. Com a montagem simples, que seria a montagem onde você tem esse girador do lado de cá e a boia para no girador. Você não tem esse passafio aqui. Você tem, às vezes, só o girador aqui e as duas linhas amarradas. E aí você tem o chicote do tamanho que você quer e pronto. Ele não tem essa variação. Aqui eu fiz de uma forma com que você consiga variar a altura e dar essa folga para trabalhar. A boia pode ficar simplesmente parada no lugar e você trabalhando o seu equipamento sem precisar mexer com a boia. Claro que quando você faz isso, alguma coisa assim, a boia até faz alguma coisinha, mas ela não faz aquela coisa de quando ela está presa. Quando ela está presa, ela mexe realmente. Agora aqui não. Aqui você consegue mexer na risca e se você quiser mexer também a boia, você vem até o girador para mexer também a boia. Então é uma montagem bem mais complexa e bem mais completa do que a montagem simples que o pessoal faz por aí. Espero que ajude vocês. Valeu, pessoal! Só para lembrar também, pessoal, que todos esses macetes aqui, muito, de uma forma muito mais aprofundada, você vai encontrar lá no meu curso de pesca de robalos com iscas artificiais. Acessa aí no www.pgpersonalfishing.com.br Vou repetir. www.pgpersonalfishing.com.br Vai lá embaixo, tem a área lá de cursos. Cursos, meus cursos. Você acessa lá, você vai gostar demais. Valeu, um abração, galera! Aí você pode mudar isso aqui, tá, gente? Se você está usando um camarãozinho de duas polegadas, aí eu coloco aqui um chumbinho menor, coloco um chumbinho arroz, para isso mais isso, dá um fio pelo suficiente para esse camarão chegar na altura que eu quero. Mas, por exemplo, se eu for trabalhar com o shed, ou com o camarão de oei, ou com o shed pad, você não precisa do chumbo. Você pode usar só o giradorzinho, que for um giradorzinho desse tamanho, já tem um peso suficiente para levar esse material para o fundo. Então, é uma montagem bem interessante. Você consegue jogar na galhada, próximo da galhada. Você consegue trabalhar ele legalzinho, porque você tem essa folga aqui. Você não tem só a boia quando você trabalha. Quando ela está presa assim, você trabalha e trabalha junto a boia, né? Trabalha junto a boia. Aqui não. Aqui você pode manter a boia no lugar e trabalhar o teu camarãozinho, né? Ficar mexendo nele, ficar mexendo nele. É claro que quando você mexer dentro da água, ele não vai fazer isso, né? E quanto menor esse peso que você tem aqui, mais é o trabalho, o trabalho fica mais interessante desse camarão. Então, às vezes, vale a pena você nem ter o achumbado, de repente, ter só um girador, como o peso. E aí você vai com um toquinho bem suave lá na ponta da vara. Se você aumentar a distância desse estópio, você aumenta aí a distância do seu chicote. consegue profundidades maiores e assim por diante. Então, é uma montagem muito interessante, principalmente para essa época agora de inverno, porque aí você pode usar o camarãozinho 2 polegadas, que é muito atrativo para essa época, né? Funciona pra caramba. É uma pescaria com risca artificial, mas é uma pescaria com risca artificial com boia. Tem muita gente que pratica, muita gente que gosta. Talvez não com a montagem dessa forma que eu estou mostrando para você. Com a montagem simples, né? Que seria a montagem onde você tem esse girador do lado de cá e a boia para no girador. Você não tem esse passafio aqui. Você tem, às vezes, só o girador aqui e as duas linhas amarradas. E aí você tem um chicote do tamanho que você quer e pronto. Ele não tem essa variação. Aqui eu fiz de uma forma com que você consiga variar a altura e dar essa folga para trabalhar, né? A boia pode ficar simplesmente parada no lugar, né? E você trabalhando o teu equipamento sem precisar mexer com a boia. Claro que quando você faz isso, alguma coisa assim, a boia até faz alguma coisinha, mas ela não faz aquela coisa de quando ela está presa, né? Quando ela está presa, ela mexe realmente. Agora aqui não. Aqui você consegue mexer na risca e se você quiser mexer também na boia, você vem até o girador para mexer também na boia. Então é uma montagem bem mais complexa e bem mais completa do que a montagem simples que o pessoal faz por aí. Espero que ajude vocês. Valeu, pessoal! Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês aproveitem essa dica. Usem, comentem aqui embaixo os resultados. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar mensagem. E é isso aí. Pesca bastante, aproveita bastante. Espero que seja bastante útil para vocês. Tanto Tucunaré quanto Robalo, com certeza vocês vão conseguir pegar. Traíra também, vocês vão conseguir pegar com essa montagem muito bem. Não esquece de deixar aquele like para a gente. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima, galera! Boas pescarias! Valeu! Boas pescarias! 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 Tchau.